Deslocou, recebeu, Diego até aí tá tudo bem, mas ninguém chuta, tá todo mundo marcado dentro da área, passou pro Wagner pra fazer... GOOOOOOOL do Palmeiras! Wagner Love! Pegou pelo rabo praticamente a bola. Tocou no canto direito, no cruzamento de Lúcio, no finalzinho do primeiro tempo, num esforço, colocou do outro lado, tá lá dentro. É verde e branco em Belém, um para o Palmeiras, zero para a turma. Paulo Calçade. Do jeito que o Palmeiras tentou pra fazer o gol, durante 43 minutos. Da grande área, bate... GOOOOOOOL DO TARUBA! Empata o jogo aqui no Estádio Olímpico do Pará! TARUBA! Na cara do Marcos botou lá dentro! É da turma! Chegando lá, tá buscando o segundo gol. Olha o cruzamento pra área. Tocou! GOOOOOOOL do Wagner Love! Saiu à frente do André Luiz e tocou de cabeça! Tá lá dentro, é do Palmeiras! Dois para o Palmeiras! Um para a turma! Golhador é golhador, oportunista é oportunista! E o goleiro saiu um pouquinho atrasado, Wagner chegou um pouquinho na frente. Paulo Calçade. É, e o Lúcio é o Lúcio, Luciano. Fora o remis temporal para o Palmeiras, já cobrado. Boa bola pro Munhoz, chegou de frente pro Lúcio, vai definir, vai definir! GOOOOOOOL do Palmeiras! Finalmente, Munhoz desencantou! No lance rápido de Lúcio pra Munhoz! Chegou pra definir na frente do goleiro André Luiz! Três para o Palmeiras! Um para a turma! Aí o colombiano teve calma. Você viu, inclusive, que ele ia chutar. Esperou a bola quitar, esperou ela ficar mais ao seu gosto. E fez o terceiro gol do Palmeiras! E praticamente agora, com esse resultado, liquida a segunda partida, dia 18. Munhoz!